E o balaio, como sempre, cheio, né? Ah, não interessa a data, se é data festiva, se é feriado, não interessa. O marido da médica Juliana Ruas, morta em um quarto de um hotel, foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo. O feminicídio foi registrado no mês de setembro deste ano. Fúvio Serafim é ex-prefeito de Caturgi e principal suspeito de cometer o crime. O alvo das investigações continua recolhido em um presídio à disposição da Justiça Capixaba. A gente está falando com capricho aqui suspeito, mas uma vez que o Ministério Público ofertou denúncia contra ele, já muda de suspeito para denunciado. Essa é a nomenclatura correta. Fantoni Pesto está chegando para falar sobre isso. Por favor, Fantoni, é formação. Bom dia para você, amigo. Bom dia, Nicolás, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Então, Fúvio Luziano Serafim, de 44 anos, ele passa agora a condição de denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo por conta da morte da mulher dele, a médica Juliana Ruas Elauar. O crime é de feminicídio, a denúncia contra ele é de feminicídio e também ele vai responder por fraude processual e também consumo compartilhado de drogas. Essa questão da fraude processual se refere à tentativa dele de desvirtuar as investigações ou tentar maquiar o que aconteceu, evidentemente, e a questão do consumo compartilhado de drogas em função do que foi encontrado no apartamento do hotel onde o Fúvio Luziano e a médica Juliana Ruas estavam hospedados em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. Segundo informações, eles foram até a Colatina para um tratamento da Juliana e o tratamento deu tudo certo. Eles saíram, foram comemorar, retornaram para o hotel. E aí, na noite do dia 2 de setembro, aconteceu uma confusão muito grande dentro do quarto. De madrugada, o motorista que acompanhava o casal foi chamado para socorrer, para ajudar o Fúvio com a Juliana e ele esteve no ambiente. Foi, aliás, a única testemunha ocular de parte do que aconteceu dentro do quarto. Então, por conta disso e dessas trocas, essas divergências de depoimentos entre o Fúvio e o motorista, os dois ficaram presos. Só que ontem, o Ministério Público, ao denunciar o Fúvio, o Serafim, também colocou em liberdade o motorista. Então, ele foi liberado. Mas o Fúvio vai continuar à disposição da justiça no presídio do Espírito Santo até que a justiça se manifeste. Se vai dar a sentença de forma objetiva ou se ele será levado a julgamento, é a possibilidade que ele seja levado a júri popular para responder por esse crime, Nicometes. É, agora é aguardar, né, Fó Antônio? A gente sabe que tem uma tramitação, é um crime que é de competência do Tribunal do Júri e é formado um conselho de sentença. E aí a gente vai acompanhar esse caso, né? Um caso que marcou toda uma região, não só uma cidade, né? Não só uma cidade, né? E marca famílias. É, tá aí. Resultado, então, do trabalho da polícia, e agora, então, o Ministério Público acata aquilo que o delegado colocou lá no relatório, né? Aí, a comoção no momento do enterro, o sepultamento... É, tristeza. Acompanha esse caso pra gente, viu, Fó Antônio de Pé?